Falar sobre esse assunto, né? Já falei com todos os nossos convidados, eu acho que é o grande assunto realmente de hoje, falar um pouquinho aí sobre essa decisão do Banco Central de aumentar a taxa de juros para 2,75. Queria saber se você acha que essa decisão foi aí um desafio para o Banco Central, visto que o Brasil ainda enfrenta aí um enfraquecimento da atividade econômica e uma crise de confiança. O Banco Central, ele sofreu aí uma surpresa inflacionária desde dezembro, quando ele soltou o relatório de inflação, de mais ou menos 0,8%, que é bastante para o Brasil. Então, ele vinha numa situação já em que estava muito claro que ele teria que subir e começar a ajustar a política monetária. A dose é sempre uma questão, o Banco Central faz uma conta de qual nível que ele acha que ele tem que chegar, num prazo razoável, e aí ele faz a conta de, pô, isso vai ser rápido ou devagar, fazer em tal ritmo ou não. Tudo seria, eu acho que essa decisão dele de ontem, de subir 75 pontos, teria sido muito tranquila e esperada, se não fosse toda a história da pandemia. Não havia, bem na véspera da reunião, a gente está vendo vários lugares importantes do Brasil fechando, São Paulo, Minas Gerais, agora alguns no Morginho de Janeiro também, tudo isso tem impacto sobre a atividade. Então, havia, então, uma dúvida de que, olha, olhando esses fechamentos, o Banco Central talvez opte por uma alta menor. Mas, realmente, a situação inflacionária demandava uma alta e acho que ele fez o correto em ser bem duro nessa hora. E ele, inclusive, já antecipou que novas elevações vão vir ainda pelo longo do ano. Eu queria saber, na sua opinião, esse ciclo de subida de juros, isso acaba, de certa forma, é um movimento que gera preocupação ou não, por conta dessa previsão, dessa subida? Porque a gente lembra que nos últimos ciclos que nós vivemos foram muito pesados, principalmente lá em 2015, a Selic chegou a bater 14,25. É claro que a gente sabe que a gente está longe, muito longe ainda desse patamar. Mas, de certa forma, já esse anúncio de que novos aumentos vão vir pela frente, você acha que isso, de certa forma, preocupa o mercado, o Brasil como um todo ou não? Eu acho que se a gente olhar o que a curva de juros vinha precificando, né, já há um bom tempo, você tinha altas muito significativas no curto prazo, já, né? E o juro que afeta o mercado, as condições de mercado, por exemplo, financiamento imobiliário, crédito em geral, sistema financeiro, é o juros da curva, né? Então, assim, não adianta nada, vamos supor que o Banco Central insistisse em ficar parado nesse 2%, a curva não ia acalmar e tirar essas altas significativas para frente, porque está olhando um cenário inflacionário complicado, né? Então, eu acho que não, não é algo tão preocupante, porque, número um, a gente está falando de níveis muito baixos, né? Eu imagino que ele vai subir rápido para alguma coisa entre 4 e 5, e depois vai fazer um ajuste mais fino para alguma coisa mais próxima entre 5% e 6%. Quando no Brasil a gente ouviu falar de um ciclo de alta de juros, que ia terminar com juros entre 5% e 6%, né? Então, são níveis ainda muito tranquilos para o histórico brasileiro, e quando a gente olha para a curva de juros, né? A curva de juros, ela vem precificando algo ao redor de 8%, 9% daqui a alguns anos, né? Então, a gente acha que ainda está longe desse cenário mais grave, né? Com que o juro teria um impacto muito maior sobre o mercado. Eu quero trazer o Marco Sarapu. 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 Eu quero trazer o Marco Sarapu.